Fala galera da Maximum Clube, tudo beleza? Pessoal com essa aula e estamos aí no Arma 3 Life de volta então no canal. Estamos aqui iniciando um personagem novo ali dizendo sem o que fazer com a ilha dos Estados Unidos e urbanizaram como ação diplomática e entregar ao Brasil para cuidar dela. Tá tendo aqui a história de Silver Lake, é um pequeno território conturbado, olha só que maravilha. E o local, é um local novo e o estado brasileiro ainda não se instalou bem aqui. Então a gente é um brasileiro que tá vivendo em Silver Lake nesse servidor né, esse servidor aqui é o Nacional RP galera, um servidor aí novo, que tá bem atualizado, a gente vai voltar a fazer série aqui. Beleza galera, estamos aqui novamente em Silver Lake, já começamos a noite aqui no servidor. Nossa, tem que se adaptar aqui novamente com essa câmera aqui que fica muito próxima do personagem, tem que depois melhorar o FOV né, o FOV, pra poder sacar aqui. Perce a bandeira do Windows ou Shift 5 pra interagir, Shift 5. Ó, tem rádio 1, rádio 2, ah, tem novidade esse servidor aí galera. Agora tem empregos de radialista, o cara pode ser, pode criar uma estação de rádio e ele ficar tipo transmitindo tá ligado, ficar fazendo como locutor né, e passando as músicas né. E o pessoal aqui que joga pode estar ouvindo essa rádio, é bem interessante cara. Fora os outros empregos que foram implementados aqui, que a gente vai mostrar durante essa série. E novas armas e também novos jeitos de investigação que a polícia tem, agora tipo quando o cara sai no tiro com alguém, ele deixa uma gota de sangue cair no chão, pode cair uma gota de sangue, o fio do tecido da roupa dele, pros investigadores ter como saber quem foi mais ou menos que fez isso né. Então é bem legal né, temos aqui rádio 1, rádio 2, rádio 3, até ao 5, sincronizar dados, dar chaves, curar, dançar, correspondência, que seria aqui os nossos e-mails que a gente vai recebendo né. Vamos pôr aqui a bandeira do Windows, carteira né, que a nossa carteira tem até aqui o CNH tipo A e B, tá tudo traduzido, bacana. Porque o jogo bem que passa em Silver Lake, mas são brasileiros que estão em Silver Lake, pelo que eu entendi né. O telefonezinho clássico que a gente já conhece, que a gente pode ligar inclusive aqui pra rapaziada né. Vamos ver aqui, menu de craft né, a gente usou muito pouco isso na antiga série, mas vamos usar mais nessa aqui. E tem os atributos, a gente pode ganhar level também nesse servidor né. Então conforme a gente vai trabalhando, a gente vai ganhando level, tipo ah, sou taxista, a gente ganha level de taxista, a gente pode estar melhorando o carro. Então beleza galera, estamos aqui né, dei um cortezinho no vídeo porque tinha bugado uma parada aqui, a Arma 3 sempre bugando né cara, normal. E vamos ver aqui o mapa, a situação do mapa, se mudou alguma coisa né, como é que tá. Olha só, o mapa não tem absolutamente nada marcado, e poucas marcações como vocês estão vendo, mas o mapa é o mesmo né. E a gente tem que apertar o Windows pra mostrar a marcação, vamos ver. Ah, olha aqui que interessante ó, eu posso selecionar bar ó, loja geral, garagem, escritórios né. Interessante, vamos pôr banco, os bancos mostram que é aqui. Vamos ver se a gente faz a marcação e aparece, cadê, cadê, aparece, tá 3km e 700. Aqui tem o nosso shopping né, também tem um sistema novo de comida galera, tipo tem os caras que farmam na fazenda as comidas, faz os alimentos né. E eles ganham tipo caixotes de comida, e as comidas que são vendidas na loja, elas não tem boa qualidade, ou seja, se nosso personagem tiver fome, e a gente comer essas comidas que não tem qualidade que são das lojas, nosso personagem pode acabar ficando meio doente saca, não vai ficar com a vida 100% né. Vai começar a tossir né, passar mal. Então ele meio que obriga a gente a comprar desses caras que trabalham já na fazenda, pra ter aquela circulação de player né, e de roleplay, que é bem interessante cara. Que que seria isso aqui, Mask Star, a gente vai ter que dar uma volta aí pra poder aprender um pouco desse servidor né. A gente tá aqui em My House, deixa eu ver se é aqui mesmo, é aqui mesmo. A gente tá em Kungla Trailer Park, então vamos fazer a nossa primeira ligação aqui cara. Deixa eu ligar pro táxi. Oi. Alô, é o taxista? Sim, pode falar. Rapaz, eu tô precisando de um táxi aqui, estou em Kungla Trailer Park, tem como o senhor vir aqui? Sim, tem sim senhor, se você esperar dois segundos eu tô chegando aí, ok? Beleza, beleza, espero aqui então, vou ficar esperando o senhor. Beleza. Então tá, conseguimos um táxi aí galera. Olha só, tem até um SMS, olha só que loucura. Tem até o somzinho do SMS, bem legal hein cara. Como é que eu vejo o SMS aqui na mensagenzinha? Verizon. Hi, this is your first test, mensagem, welcome to Silver Lake e Verizon Network. Ah, Verizon é aquela loja que tem lá em Silver Lake cara. No centro de Silver Lake, não sei se alguém lembra que a gente ia lá carregar o celular. O nome da loja, se eu não me engano, era Verizon. Então tá, a gente chamou aí o taxista galera, agora a gente tem que esperar aí, velho. Então beleza galera, acho que meu táxi tá chegando aí, velho. Eu acho que é meu táxi aí, não tenho certeza. O cara tá com um carro diferente aí, velho. Boa noite senhor João. Boa noite, boa noite, é o táxi? Sim senhor. Posso entrar já aí? Pode, pode entrar. Não tô com o carro da FIBA senhor, é porque eu tô, no momento agora eu tô de Uber, tá ligado? Ah, tu tá de Uber? Mas a sua residência, você pretende aonde? Eu gostaria de ir lá no centro, lá de Silver Lake, lá. Sim senhor, vou te levar ao senhor, ok? Se você quiser um pouquinho de água, balinha, tá tudo aí, tá bom? Se você achar que o ar-condicionado tá muito... Tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal o ar-condicionado. E como é que tá a situação aí, cara? Tá tranquilo, a noite aí? Tem muito vagabundo? Ó, por enquanto ainda tá bem tranquilo. Bem tranquilo ainda, né? Vamos ver, né? Porque ainda tá começando, né? Daqui pra frente eu já tenho que andar mais preparado, sabe? Costuma um vagabundo querer soltar o Uber, sabe? Os texistas não gostam muito da gente também, costuma querer sacanear nós. Mas a gente sempre dá um... A gente sempre tenta passar por cima, mas a gente consegue contornar a situação. E o senhor anda sempre mascarado assim, pra não mostrar o rosto pros texistas? Não, não. É porque, infelizmente, eu tava fazendo outro trabalho. Desculpa a minha falta de educação. Mas agora acho que já tá bem melhor. Ai, ai. Pois é, cheguei agora, hein, rapaz? Vim de ônibus, né, cara? Pra essa cidade aí. O pessoal disse que tem muita oportunidade, né? Então, vamos ver o que tem aí, né? Aqui dá pra você crescer fácil. A grana rola bem aqui, então. Rola, rola, rola. Eu comecei trabalhando de motorista de ônibus. Ah, é? Eu conheci bem a cidade, eu passei pra taxista. Vi que o taxista não tava dando muito valor, então eu mudei pra Uber. A Uber já tá dando um dinheiro bacaninha, sabe? Aham. Porque a gente consegue fazer uns trabalhos por fora também, de Uber, sabe? Pelo menos é resgatar alguns colegas, levar eles. Sim, sim. Não é aquele jeitinho brasileiro, né? E não deu nenhuma briga aí com Uber e taxista aí na cidade? Não, amigo meu não. E as ruas aqui estão bem seguras, o policiamento é bom? Como é que tá a situação, assim, da segurança da cidade? O policiamento é bem intenso. Eu acho que o diferencial da cidade é o policiamento e o hospital. Eu não sei se tá sabendo, mas isso aqui tá tendo uma campanha de vacinação, entendeu? Ali no hospital. Olha que legal. E teve um surto de uma doença aí. Até eu mesmo fui pego com essa doença, sabe? Mas aí eu fui lá, tive que fazer vacinação. Mas antes de fazer a vacinação, você tem que ir lá doar sangue pra ajudar o banco de sangue da cidade, que tá precisando. Sim. Mas é bacana. Os médicos que te atendem bem, você não precisa, você não demora muito tempo na fila. Então é show de bora aí, cara. Eu já tinha vindo a essa cidade aqui, mas faz tempo que eu não venho até ela. Vamos ver o que mudou. Eu acho que mudou muita coisa. Melhorou muita coisa. Tá querendo fazer propaganda não, mas tem uma loja aqui na direita. Aqui, ó. Aquela é minha. Tô vendendo umas máscaras. Sim. Eu sou um pouco fã de Star Wars. Tô vendendo umas máscaras de Star Wars. É muito bacaninha. Se tiver interesse algum dia, ou tiver algum colega, pode passar ali que a gente te atende bem. Tá sempre aberto ou tem horário específico? Ah, eu tento deixar ela sempre aberta. Toda vez que eu estiver jogando, ela vai estar aberta. Só que nem sempre eu vou estar jogando. Sim. Pegar um sotaque de cista camarada aí, Gle. Uber, quer dizer. Oi. Um ponto de referência pra ficar. É, leva a gente até um caixa eletrônico aí, porque eu vou ter que sacar o dinheiro ainda, né? Pra poder pagar o senhor. Primeiro caixa eletrônico já tá bom. Aí eu acho que tá bom já ali. Quanto que deu a corrida? Só pra saber, pra sacar aí. Me deu R$200,00, senhor. R$200,00? Vou pegar aí. Só um minuto. É, senhor. Vamos ver aqui. Aqui, multibanco. Vamos aqui pegar duzentão, né? Withdrawal. Dinheiro sacado. Dar dinheiro, né? R$200,00. Give. Pronto, está pago, senhor. Muito obrigado pela corrida. O senhor foi muito bom. Vou até dar positivo aqui no celular aqui. Dá cinco estrelinhas. Valeu, então. Muito obrigado. E sempre que precisar, só ligar, ok? Valeu, rapaz. Muito obrigado aí. Bom trabalho, senhor aí. Valeu, obrigado. Conseguimos aí, galera. Um taxista. Um taxista não. É Uber, né, cara? O cara trabalhando de Uber aí. Aqui em Silver Lake. Nova Silver Lake. E tem muitas novidades, então, galera, pra vir aí. Já tem ambulância lá. Lá já tem uma cambada de player, como vocês estão vendo ali, ó. Pessoal fazendo uma social, né? Sempre assim aqui no RP do Arma, né? E esse vídeo é mais uma introdução novamente, né? Pra série, né, cara? Só que, tipo... A gente quer gravar bastante Arma, bastante RP pra vocês. Só que a gente precisa também, claro, do feedback de vocês, né, galera? Precisamos aí dos comentários, dos likes, que é muito importante. Pra tá ajudando e dando aquela moral também pra gente, né, galera? Faz parte aí, galera. Então, vamos ficando com esse primeiro vídeo, com essa introduçãozinha, tá? E no próximo a gente já faz alguma treta aí. Tenta arrumar um serviço. Tenta fazer alguma coisa. E tem muitas novidades. E as coisas que vão surgindo, a gente vai falando aqui em vídeo. Quem tiver interesse de jogar aí no servidor, eu vou deixar no link da descrição, tá? Do TES deles, pra vocês se informarem lá. É só entrar. O pessoal já te atende de boa. E é isso aí, galera. Deixe seu like, favorito, quem não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo.